É aquela coisa, né? Propaganda a gente não tem como comentar muito, mas eu acho que o dono da marca quer que a gente se retrate naquela pessoa, né? Pra poder dar mais ânimo. Agora em questão, a toxina botulínica, né? Que é um produto, né? O Botox é o nome comercial, toxina botulínica. O preço a gente não tem como falar porque é uma questão do laboratório. Dá pra explicar, doutor? Ah, sim. Você realmente, assim, ele não é acessível porque é uma questão de referencial, né? Então, assim, a toxina botulínica, um dos exemplos, né? Porque assim, ele vem na realidade de um veneno da cobra que você transforma em um tratamento maravilhoso que é antirrubas. Tem todo um trabalho aí, né? Então essa tecnologia, ela custa muito caro, né? Então isso é um produto importado e até nem é só por ser importado, né? Ah, o dólar caiu, por que o tratamento não vai cair? Mas não é isso. É pela tecnologia mesmo. Que é utilizada pra produzir isso. Que é utilizada pra ser produzida, né? Mas assim, você já tem, por exemplo, que o Botox, a toxina botulínica, que ela já é usada na estética há 20 anos, mas há 35 anos pra produtos, pra doenças graves musculares. Então, o SUS, por exemplo, ele fornece para doenças. Aí pode ser. Ele é caro, assim, pra você fazer por estética, porque, claro, o SUS não vence nem pra doença, não vai servir pra estética, não tem cabimento. Mas é, são tratamentos realmente de alto nível, então, nesse sentido. E a gente tenta fazer com que isso seja acessível. Mas você pode, assim, agora voltando a falar dos cremes, você tem cremes bons, como nós falamos na hora anterior, que você consegue, assim, numa farmácia de manipulação, comprando de 30 em 30 gramas. Então é só falar pro dermatologista, ó, eu prefiro manipulação, eu prefiro, né? Então ele programa pra você de acordo com a ruga que você tem. Porque hoje você também pode fazer um tratamento personalizado, tratando de acordo se você tem ruga de expressão, se você tem mais fracidez, porque os cremes são proporcionais a isso, né? Vale lembrar que a Aparecida acabou de falar que alimentação e exercício são grandes aliados também no combate ao envelhecimento. Isso e se alimentar bem não é caro, é barato, né? É, não é um fio solar. Agora, o tempo de duração depende de pessoa pra pessoa? Não, da toxina é mais ou menos de 5 a 6 meses, né? E o que ela fala do gel, eu acho que então é a aplicação do ácido hialurônico, né? Que tem vários tipos de maca hoje em dia. É a aplicação de duração em média de 8 meses a 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da região. E claro, dependendo como que você trata aquele suco. Se já é um suco profundo, já não tem tanto resultado com preenchimento. Precisa de uma aliação também. Precisa de um outro tipo de tratamento, de outro tipo de procedimento. Hoje em dia você tem laser pra combater a flacidez, pra diminuir a profundidade do suco, né? Então, tem que ser realmente avaliado cada caso num caso. E realmente assim, eu acho que o fio solar e um creme e uma boa alimentação, você segura bem o envelhecimento. E falar em boa alimentação, vamos nós uma dica da MagriLife. Opa, tá na hora de MagriLife. Vamos lá. Isso. Se você quer emagrecer, tome MagriLife Slim. Ele auxilia na redução de peso. MagriLife Slim contém quitosano e fibras que ajudam na absorção e eliminação da gordura. Com MagriLife Slim você fica mais bonita e saudável. MagriLife Slim custa menos do que você imagina. Conheça todos os produtos da linha MagriLife Slim em cápsulas, chás e shakes pra você emagrecer. Compre MagriLife na Droga 15. E sempre tem uma rede Droga 15 pertinho de você, você pode ligar também pra 0800-723-0077. Você sabe que MagriLife faz bem, emagrece, mantém a forma e dá mais saúde e tem mais ligue-band. Ligue-band pra doutora Aparecida, olha lá. Gostaria de saber se a gente pode fazer alguma ginástica pra combater a flacidez social. Obrigada. Oh, boa pergunta. Sorrir, por exemplo. É, realmente é uma delas, é. Melhora a alma e melhora a parte da flutuante da pele. Então, realmente você tem, você tem realmente exercícios faciais. Geralmente são as fonoaudiólogas, já mais especializadas na motricidade facial. É realmente excelente. Qual o grande probleminha? É assim, você tem que ter uma disciplina e você tem que trabalhar com, né, trabalhar com os músculos várias vezes durante o dia. Então, o que falta pra pessoa realmente é aquela disciplina, né. Então, se você é uma disciplinada, marca uma consulta com a fono, ela te ensina e depois você faz em casa. Então, há necessidade das três, quatro primeiras consultas pra ela ver, fazer o diagnóstico, ver onde você tem que trabalhar mais. E depois, então, você faz em casa. É muito interessante e dá muito resultado. Dá resultado. E a fono, quem vai ensinar? Vai passar com a fono? Isso, a fono é que aplica. Faz careta, sim. Como é que é? Vamos brincar mais um pouquinho? Eu faço. Vamos brincar. Hora de jogo. Faz careta, não, que fica feia a coisa. Ai, foda. Eu já comecei. Quem tá na linha pra falar com a gente agora? É a Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Que coisa linda. Maria, esse celular encalhou aqui, Maria. Olha aqui, Maria. Celular lindo, presentão da... Aliás, doutora Letícia, super abraço. Pessoal da Bernardo, obrigado pelo carinho. Ele é velhinho atrás, ele é mega bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito aqui. Slim. Fofá, escolha aqui, escolha aqui, ó, menina Maria. Escolha um dos envelopinhos, qualquer cor. É vermelho. Vermelhinho. Vermelho. É vermelho. Ele é que é o vermelho. Será que é esse? É o vermelho. Será que é esse? Será que é esse, Serginho? Atenção. Caixinha do sol. O que é que tem na caixinha? O que é que tem? Vamos ver o que é que tem na caixinha. Ah, é assim. Muito fácil, mulher. Muito, muito fácil. E vai ganhar esse celular, quer ver? Ó. Presta atenção. O quê? Tira o celular da frente. Eu tiro o celular da frente. Pronto. Pronto, Felipe. Linda Maria. Ó, Maria, menina, presta atenção, minha gajinha. O negócio é o seguinte. Você tem 30 segundos pra adivinhar o que tem aqui dentro. Ao contrário das outras brincadeiras, nesses 30 segundos você pensa o que pode ter aqui, porque a gente vai te dando dicas. Depois dos 30 segundos você tem 3 chances pra chutar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Pedro. 30 segundos. Tem em casa, tem no restaurante, tem na escola, tem no cinema, tem em qualquer lugar. Ah, se vai viajar você leva também, não tem problema não. Se não levar lá tem, pode ficar tranquilo. É, tem de todo tamanho. Tem de vidro, tem de plástico. Colorido. Tem de papelão. Pronto. É grande, pequeno. Tem que pôr alguma coisa dentro, ele ajuda a gente na hora do, né? É, isso, fica fácil, né? Na hora do, não manda nada, entendeu? É, que mais? É, que mais? Aqui, por exemplo, no estúdio tem um tipo uma punhada aqui. Ah, que será, hein? Fala, linda. Copo. Uuuuh, de primeiro! Quê? Copo, eu matou de primeiro! Levou! Copo, é verdade que eu tenho nada aqui no estúdio. Copo de papelão, é lógico que tem. Você nunca foi em festa de aniversário, Felipe, com um copinho de papelão? Acredite, se quiser. De vidro, de cristal. Ô Maria, ô Maria, nosso diretor perguntou, existe copo de papelão? Não existe de papelão. Então a produção vai entrar em contato com você, mas agora a gente chegou o momento, vamos falar sobre um momento delicioso. Ah, é a receita? Do mão na massa. Do mão na massa? Você comeu, Serginho? O que que é? Você comeu? Como é que chama? Brusqueta. Não, aqui é uma brusqueta. Que delícia! Come! Olá, eu sou o Luciano, chefe de cozinha da Cantina da Nena e hoje eu vou ensinar a fazer uma brusqueta da casa. pegamos duas fatias de pão italiano, pegamos duas fatias de pão italiano, regamos com azeite extra virgem, lembrando a gente está num restaurante, quem está em casa pode ser numa frigideira, tá? Não esquecendo de regar, não esquecendo de regar o azeite nos dois lados da fatia do pão. Depois de tostado, a fatia de pão na chapa, pegar um dente de alho, dar uma raspadinha para poder pegar um pouco do sabor do alho. Estando pronto, molhinho de tomate fresco, especialidade da casa, feito isso, duas fatias de búfalo é suficiente, finalizar queijo parmesão, agora é só gratinar. Essa foi a receita de hoje, brusqueta da casa, espero que vocês tenham gostado. Você já comeu uma brusqueta? Eu quero, muito bom. Você experimentou já? Ah, que delícia. Não, ele comeu. Tem ligue e bonde, vamos lá. Boa tarde, Sol. Aqui é o Alessandro, de São José dos Campos. Gostaria de perguntar para a doutora se suco de beterraba retarda o envelhecimento. Um beijo para a Sol. Beijo no seu coração. Um beijo para todo mundo. Suco de beterraba. Se for, eu vou enterrar minha cabeça junto com a beterraba. Beterraba, cenoura. Beterraba, cenoura, um pouquinho de couve, tudo isso. Laranja. Ela é uma das leguminosas, né? Ela é uma raiz, na realidade, e que faz bastante efeito. Então, pode bater suco agora, com um pouquinho de cenoura, põe um pouquinho de coisa verde, né? Uma couve, uma salsinha. Então, esses sucos são muito interessantes e pode, realmente, aqui no Brasil, a gente tem bastante frutas. Então, agora é uma época, assim, de verão, de, em vez de tomar um refrigerante, mil vezes tomar um suco. Daí, você vai variando com a fruta da época. Porque, para longevidade, dita a regra que você deve usar cinco frutas diferentes ao dia. A gente sabe que isso...